Oi, gente! Cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, capítulo número 3 da nossa história. A gente já tá vindo no terceiro domingo contar a nossa história em capítulos, porque a gente quer ser detalhista, a nossa história é muito especial, né, amor? E aí, hoje a gente vai contar a continuação. Pra você que ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição o capítulo 1 e o capítulo 2, e hoje estamos no capítulo 3, que é quando eu e o Jefferson finalmente começam a namorar de verdade. Parou aquela história de gato e rato, de cachorro e gato... Oi, o Itanzinho tá dando risada. E aí, o Itanzinho tá atrapalhando o vídeo. O Itanzinho tá aqui embaixo, gente. Itanzinho, gente, tá bem aqui, ó, na nossa frente aqui embaixo. Né, mubinho? E se ele rir, a gente vai acabar indo também. Né, coisa bonita, sua mãe? E antes de começar o vídeo, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Quem são os nossos patrocinadores, amor? Nós mesmo. Ninguém patrocina nós nessa bagaça. Os patrocinadores oficiais deste vídeo é arroba lojavirtuosa21, lá onde você pode comprar a sua bíblia linda, na versão NVI. Garoto propagando. E o prédio é 10 reais pra qualquer lugar do Brasil. E olha só, temos novidades. Por quê? Agora tem bíblia de estudo. Mano, ele tá ficando muito profissional isso aqui, né? O que foi, filho? Desculpa, pai. O que aconteceu? Desculpa, o que você fez? Gente, enquanto o Jefferson coloca a manga ali pra Oliva e ver o que ela aprontou pra estar pedindo desculpa, eu vou fazer a pequena propaganda aqui. Temos a bíblia do leão hebraico, olha que linda. Capa contra capa. E ela é bíblia com estudo. Você que queria bíblia NVI com estudo, NVI é a melhor versão pra você aprender a bíblia, tá, gente? E novidade especial na loja, bíblia infantil em quadrinhos. Gente, olha isso aqui. Toda em quadrinhos, ó. As falas dos personagens. Os personagens da bíblia principal tem um destaque, vou pegar um aqui, ó. Josué. Então tem do Antigo e Novo Testamento, ó. Qualquer criança vai amar ler a bíblia, porque o entendimento dela ali, ó, é toda dinâmica pra melhor entendimento da criança. Então, essa bíblia infantil também tá pra vender lá na nossa loja. O frete também é 10 reais pra qualquer lugar do Brasil. É só chamar a gente lá que a gente tá atendendo vocês, beleza? E é isso, agora bora pro vídeo. Bom, eu e Jefferson finalmente começamos a namorar. Dessa vez todo mundo já sabia. Na verdade, eu tava escondendo. Na verdade, dessa vez você sabia. Todo mundo já sabia fazia tempo. Porque esse negócio de namoro escondido não existe. Eu achava que eu tava escondendo muita coisa, mas todo mundo do ânimo sabia que eu tava namorando, né? Teve uma pessoa até que chegou no Jeff e falou, né? Todo mundo sabia que a gente tava namorando. Meu pai sabia, todo mundo sabia, mas eu achava que eu tava abalando, escondendo. Escondendo, escondendo. É, só eu que não sabia, só eu que eu não tinha ciência de que eu tava namorando. Aí depois que eu assumi, todo mundo já sabia. Fiquei assim, como assim? Vocês já sabiam? É, todo mundo já sabia. Gente, começamos a namorar. O Jefferson, eu gosto dele, sim, porque ele é bem ansioso. Com um mês de namoro, nem deu um mês. Com uns 20 dias de namoro, ele comprou a aliança. Foi isso? Foi. Ai, que queimosa. Ai, menino queimosa. Vai, continua, continua. E hoje... Nem lembro, nem lembro. Com 20 dias de namoro, ele comprou a aliança pra mim e pra ele. E ele tinha muito orgulho de dar essa aliança. Então, assim, ele não saía sem essa aliança prata. Com um filetinho de ouro, né? E aí, mostra a mão hoje, amor. Ah, mentira. Na verdade, é o seguinte... Hoje ele não usa. Não usa por quê? Porque eu desacostumei a usar. Eu trabalhava num emprego que não podia usar. Então, eu trabalhava mais tempo do que eu ficava em casa. Então, pra mim, era muito difícil. Ficar tirando a aliança... Perdi, eu perdi. No começo, eu perdi demais. Eu perdi demais. Porque é o seguinte... Eu tinha que sair pra trabalhar, tirar. E se, por exemplo, coloca no bolso, você perde quando lava. Quantas vezes eu fui mexer com a calça, ela... Puf, puxão. E cai nos lugares que você menos espera. Eram poucas horas que eu usava. Eu acabei desacostumando a usar a aliança. Desacostumou. E eu também... Acabei desacostumando. Também desacostumei a usar a aliança. E, assim... Eu sempre trabalhei em serviço pesado. E era... Não podia usar a aliança. Não, gente. Eu tirava pra lavar a louça, pra fazer as coisas de casa. E acabei desacostumando. Vixe, quantas vezes encontrei só a aliança? Não, eu engravidei três vezes. Em prato? Prato, na pia do banheiro. E, ó... Três gestações. Engordava, emagrecia. Engordava, emagrecia. Não tem mais desculpa, né? Não tem, né? Não tem mais desculpa. Mas, enfim, nós temos que tomar vergonha na cara, né? Bom, e uma coisa interessante que eu até falei nos stories lá do Instagram essa semana, gente, que eu ainda quero fazer um vídeo essa semana mesmo, se Deus quiser, sobre isso, é... Jefferson, o que você viu, né, Elaine, que te fez se apaixonar por ela e querer namorar com ela? Se apaixonar, não. Foi o santo e a laranja. Não! Paiasso. Foi a blusa listrada. Não! Amor! É assim, se apaixonar, a gente se apaixona primeiro pela aparência da pessoa, né? Mas pra ter amor e a pessoa querer casar, tem alguma coisa a mais. No caso, o que foi? Você? O que você viu? Ah, eu tenho que responder já? Tem! Só abrem no parede daqui pra falar que esse griteiro é a filha do vizinho. Depois o pessoal fica comentando que é minha filha. Eu acho que, assim, você sempre foi uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. Eu nunca vi nenhuma complicação com o seu nome, nenhuma outra posição. Ou seja, tem o nome limpo. Não, não é só o nome limpo na SPC, né? Resumindo. Eu acho que é, tipo, o caráter seu, você não era uma menina, assim, bobona, sabe? Alienada, ligada somente em coisas fútil, sabe? Eu tenho uma raiva de mulher fútil. E eu não via isso nela, né? Ela não tinha esse tipo de... Não, eu nunca fui fresca. Eu tinha umas amigas, assim. Ela sempre foi... Muito fresca, mas eu não gostava também. Ela sempre foi uma menina bem simples, né? Prático. Ela usava a mesma roupa várias vezes, né? E tudo mais. Eu nunca me importei com isso. Porque ela sempre andou bem limpinha, cheirosa e tudo mais. Então, assim, eu imagino estar com uma pessoa que não é fútil. Outra coisa que me chamou a atenção é que ela gostava muito de estudar. Eu sou um pouco feminista, na verdade. Eu gosto que a mulher tenha uma profissão. Porque a mãe dele tinha. A minha mãe também tinha. Então, eu acho, assim, isso bacana, legal. Sabe por quê? Porque eu não queria que um relacionamento limitasse o conhecimento, limitasse o crescimento da minha esposa. Se ela ficasse comigo, seria pra somar, pra ela crescer ainda mais. Porque se ela cresce, quem ganha é a minha família. Então, ela crescendo, quem ganha sou eu. E eu crescendo, quem ganha é ela, nossos filhos. Então, eu não queria uma pessoa que... Que não trabalha. Que casei e pari. Casei e acabou. Não, eu queria uma pessoa que buscasse crescimento. Foi isso que o Jefferson viu em mim. Não, deixa eu te mostrar. A oportunidade de dar o golpe do baú. Viu que eu estudava, falou. O meu golpe era que casou comigo, para mim, para uma saúde. O começo do nosso namoro, a minha mãe não morava comigo. Minha mãe estava há três anos já morando no Mato Grosso. E o meu pai, ele não aceitava, assim, que eu trouxesse namorado para dentro de casa e tal. Então, eu tinha que namorar o Jefferson do portão para fora. Num banquinho que tinha do lado de fora. Num banquinho que tinha do lado de fora. E a gente começou a namorar justamente no frio paranaense. Então, imagina, né? O Paraná é uma mistura de todos os estados, gente. Quando faz frio, faz menos seis, menos sete. Quando faz calor, faz quarenta e cinco, quarenta e seis. E assim, no fogo do amor, o Jefferson enfrentava dois, três graus, menos seis, menos sete. Para ir me ver. Então, assim, podia estar o frio que fosse. Ele ligava e falava, estou indo aí. E a gente ficava lá em frente do banquinho de casa. Num frio da pega. Num frio da pega, né? Isso daí só foi no primeiro ano de namoro. No segundo, ele já não vinha mais, não. Ele falava assim, o que você falava? Estava frio demais. Não vou subir, não. Está chovendo. E aí, gente, isso perdurou, né? Da história do banquinho. Não foi uma história muito feliz, não, tá? Porque a gente já passou um sufoco naquele banquinho, né? Nossa, na frente daquela casa lá, tinha uma família de um japonês, né? Tinha. Que era o dono do banquinho. Que era o dono do banquinho. Só que esse japonês já tinha sido assaltado umas três vezes ali. E daí, num dia, nós pegamos e sentamos lá. Quando eu penso que não, saiu o japonês no meio das plantas dele, com a arma apontada para a nossa cabeça. Aí minha esposa deu um grito, não sou eu, sou a vizinha aqui, tá? Não sei o que. Ele falou, não, me desculpa. Eu sei que todo dia você está aí. Mas, ó, foi só um dia que vocês não estavam aí e eu fui assaltada aqui. Graças a Deus. Então, tipo assim, ele ainda botou culpa em nós. É, por que vocês não vieram namorar mais cedo? E aquele dia nós foi comer o lanche, eu não sei o que a gente vai fazer. Então, depois daquele quase tiro que nós tomamos naquele banquinho... Nunca mais eu pisei o cara de verbo. Nós paramos de pisar lá, nós ficamos na esquina. Quando ela fica aqui é mais seguro, né? E aí isso mudou depois que a minha mãe voltou, né? A gente já tinha um ano de namoro. O Jefferson não era da minha igreja. O Jefferson era da presbiteriana e ele era calvinista, no caso. Não, não, não. Não, para com isso. Você está invertendo as coisas. Na verdade, assim, a igreja presbiteriana, ela tem teoria de fundamento de calvino, né? Só que o que ela fica relutando que a igreja presbiteriana é calvinista, eles nem cita calvinista, nem cita lei calvinista lá. Ela que fica estudando e procurando, fala, a igreja presbiteriana é calvinista. Ela já foi na minha igreja e ninguém fala de calvino. Ninguém fala o que ela fica estudando por aí. O Jefferson ia para a igreja de vez em quando. Eu não ia. É, de vez em quando você ia, porque você até chegou a me levar já. Ah, é. Ele ia e me levava. Quando eu levava ele na minha igreja, ele não queria ficar lá. Era difícil. Por que você não queria ficar na minha igreja? Ah, era um pouco barulhento, né? É, porque era barulhento, o povo pulava. Passava, pulava por cima da gente, num banco. E ele não tá exagerando, era assim. Não, eu tô falando sério, gente. Já a igreja do Jefferson era muito parada, entendeu? Chegava lá, era aquelas musiquinhas. Não, uma igreja que não era pentecostal, né? Não, mas era assim, não era pentecostal, tem igreja que não era pentecostal, mas é assim, a igreja do Jefferson era muito parada. Hoje, muito parada, ela escuta todas as músicas que tocava lá. Pode falar, fala a verdade. Todas. Hoje, eu até gosto. O pastor que eu admiro é o calvinista. Um dos pastores que eu admiro é o calvinista, inclusive. Que era da igreja, que é do mesmo princípio da igreja. O mundo dando volta. E o Jefferson foi pra igreja do fogo. Não, aquela da Elaine. Não, não fui, não. Não, não fui. E aí eu falei, ah, não vai dar certo aqui não. E eu falei, não vou mudar de igreja, você também não. Mas não vai continuar namorando. Às vezes quando a gente recebia uns shades, né? Ah, não dá certo, é julgo desigual e tal. Mas eu tava tão apaixonada que eu nem me importava. Falar, ah, quando eu casar, eu conserto ele. Não conserta, tá? Então, assim, já vou dar um spoiler aqui. E aí a gente ficou nessa, né? O Jefferson, o culto da igreja dele terminava bem cedo. E a minha terminava bem tarde. Então, eu terminava o culto da igreja dele. Deve começar o rão antes e terminava depois. Gente, eu comecei a digitalizar uma época a regra da igreja, sabe? E lá tava assim, o culto só tem hora pra começar. Quem dita a hora de acabar é o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo... E a polícia, né? Porque de vez em quando a polícia aparecia lá pra ditar a hora de acabar o negócio. Gente, porque era muito, muito. Não tão falando que era pouco. Eu sou assembleano, né? Eu sou de Perú. A gente foi pra Debrás depois. As ruas são pentecostal, pentecostal. Mas igual a escala em Ia, eles são muito pentecostal. E aí, gente, a gente não teve aqueles namoros assim... Ah, que eu acho bonitinho. Vou falar, eu acho lindo. Mas não teve... Nem existia isso lá na minha cidade. Até então, assim, nunca vi ninguém falando disso. Que namoro, meu irmão? Corte. Que é você beijar só no altar. Ah, isso aí. Não existe nem em 1959. Existe. Já existe nada. Tem um monte de casal que faz. Tem uns casais cristãos, assim, que namoram em santidade. Ó, eu não consegui fazer corte porque eu já fizeram sem vergonha. Tá, então vamos contar um negócio aqui. Vocês sabem dessa senhora que tá falando que é a mais cristã aí? Eu tava tranquilo em casa, um dia. E ela foi lá pra conhecer minha família, né? E tal, pra conversar e tal. Aí eu fui mostrar a casa pra ela e tal. E pare... Olha, ela tá perto do meu costelo, ó. Ela tá deixando eu contar a verdade. Não, vocês cobram ela depois. Ela tá me... Ai, solta o amor chato. Aí, o que aconteceu? Ai, nega. Aí, aí. Tá. A culpa foi dos dois. Foi dos dois. Ah, não. Você ia fazer o namoro em santidade? Não ia, mas deixa eu te contar. Ah, então acabou por aí. Quem que queria o namoro em santidade? Não sei. Ela tá apertando a minha costela. Não vai deixar eu falar. Eu vou te contar então. Vamos contar então quem queria o namoro em santidade? Aí foi lá em casa pra conhecer minha mãe. Falei assim, ó. Vou mostrar a casa pra ela. Vou mostrar a casa pra ela. Meu pai recebeu ela super bem. Minha mãe recebeu ela super mal. Porque minha mãe... Tinha um ranço. Até hoje. Até hoje, minha mãe. Minha mãe tem um ranço com quem se envolveu. Hoje o ranço da mãe dele é nós dois. Mas no passado era só eu. Aí, o que aconteceu? Foi lá em casa me beijar. Foi lá em casa me beijar. Tipo, eu no nada a ver me deu mal beijar uma maçã, tá ligado? Eu falei, eu fiquei, eita, crente. Fala que é mentira agora. Não é bem assim. Se falar que é mentira, eu vou contar os detalhes. Fala que é mentira que eu conto os detalhes. O Jefferson, eu fui lá pra conhecer a família dele, né? Por um acaso, né? A gente ficou ali conversando e acabou que eu beijei ele, sim, entendeu? Mas aí ele gostou, tá? Fica aí, eu vou dar os detalhes pro público. Então, não vem com essa história de namoro com propósito, não. Antes, que você também não queria isso através daquele bicho que eu vi, não, tá? Esquece, gente, esquece. Isso aí ela queria hoje. Eu queria hoje. No passado, eu não queria. A gente tinha uma química forte, né, gente? E até mais ou menos um ano de namoro, a gente ficava muito ali no banquinho, na esquina. A gente também não tinha muita liberdade, não, tá? A gente ficava ali fora, mas, né, exposto pra todo mundo que passava na rua. A gente ficava, e eu morava numa região ali, assim... Bem movimentada. Bem movimentada. Que era perto do Parque de Exposição. Perto do Parque de Exposição, onde tinha festa. E eu também, no Jefe, eu só não entrava dentro de casa, nem de dia, nem de noite. Até a minha mãe chegar. Porque até então, a gente já tinha um ano de namoro. Falei, ó, minha mãe tá vindo. E eu fiquei toda feliz. Ai, graças a Deus, agora ela vai voltar e tudo mais. E o Jefe foi assim, falando, tá cheirando bem isso, né? Eu sou desconfiado. Ele é desconfiado, sempre foi. E aí, quando a minha mãe chegou, ele super gostou dela. Porque ela colocou ele pra dentro. Que aí meu pai deixava, minha mãe ficava ali o dia todo. Aí ele começou a deixar o Jefferson entrar pra dentro de casa. Começou a deixar o Jefferson também entrar pra dentro de casa. À noite também, quando a gente voltava do culto. Eu achei que ia ser muito bom, né? Nossa, minha mãe chegou e tal. Tava tudo feliz e tal. Gente, durou assim umas duas semanas, ou menos. Não, foi menos. Foi assim, aquele choque, né? Porque a minha mãe via falando, ah, um dia eu vou ter genro. Como vai ser o filho que eu não tinha? Na verdade, sua mãe não queria o genro. Ela queria um escravo. Na verdade, eu acho que tudo aquilo que ela não teve com os filhos, com o marido, tudo. Ela queria que alguém fizesse por ela. Mas é uma saciedade. Uma saciedade, uma nutrição insaciável. E eu sempre tive meus ideais. Eu nunca priorizei a agradar as pessoas. Esse é o meu defeito. Eu acho que ela gosta muito de ser agradada. A maioria das pessoas gosta muito, né? Ela tem um valor excessivo em ser agradada. E eu não gosto de agradar a pessoa. Por manter uma relação harmoniosa. É que quando a minha mãe tinha ido embora pro Mato Grosso, eu era solteira, não pensava em namorar. Quando ela voltou, eu já tava namorando. E já tinha um ano de namoro. Então, assim, uma das coisas que eu mais enfrentei a ele foi a questão dos ciúmes excessivos que ela tinha de eu agradar o Jefferson. Não era do Jefferson. Era das coisas que eu fazia pelo Jefferson. Então, na Páscoa, era uma confusão dentro de casa. Tipo assim, eu comprava presente pro Jefferson no dia dos namorados. Era uma confusão dentro de casa. Quando eu comprava você, né? Quando ele comprava pra mim, nossa, teve uma Páscoa que foi, assim, terrível. Toda vez que tinha uma data comemorativa, a Páscoa foi uma delas, dava uma confusão lá em casa. Porque aí minha mãe começava a chorar, contava pro meu pai. Meu pai vinha fazer um escarcel, falar que não era certo aquilo, porque ficava do lado da minha mãe. Aí a minha irmã ficava do lado da minha mãe e ficavam as três pessoas que moravam comigo contra mim, porque eu tinha comprado um presente pro Jefferson. Porque eu tinha... Aí falavam que eu tava idolatrando, que homem não podia se valorizar, porque homem tinha que pisar. E aquela história toda. Aí eu comecei a comprar presente, não entregar na casa dele. Escondido. Aí nós começamos a presentear escondido. Então quando eu comprava um presente pro Jefferson, eu deixava debaixo da cama. E aí quando eu ia entregar pra ele, eu, sabe, eu saía escondida. Teve um dia que eu fui, eu preparei pra sair escondida. Abri o portão, porque o portão de casa era muito barulhento. Então eu fui em algum momento assim, como eu não queria nada, abri o portão. E o cachorro vazou pra rua pra ajudar na minha situação. E aí o cachorro vazou pra rua. E eu catei as coisinhas, sacolinha pra dar o presente do dia dos namorados pro Jefferson. Coloquei na bicicleta e eu falei, a hora que eu der tchau, o portão vai estar aberto, eles nem vão olhar do que que eu saí e tal. Só que a Lindalva, que era a minha cachorra, que chamava Lindalva, a Lindalva faz, me escapa e corre atrás do que eu tô querendo na rua. Meu pai fica, Lindalva! E aí tá, salto todo mundo pra fora, o que que viram? A bicicleta e lá tava o presente do Jefferson. Que confusão. Minha vida virou uma confusão ali, aí virou aquela confusão. Você compra o presente pro Jefferson? E não sei o que, aí minha mãe já começa a chorar, e aquela escarcel toda. E aí eu fui assim, com meu coração na mão, né? Me sentindo culpada, fui entregar o presente pra ele, eu tava até mal, né? O da Pásco, quando eu ganhei dele também, foi uma confusão, porque quando eu dava, eles pediam chocolate, eu falava assim, qual chocolate vocês querem? Só queria o chocolate especial. Se eu desse um ouro branco, um sonho de valsa, eu quero ser bancaria, e não, eu quero aquele suíço lá. É basicamente isso. Então, no namoro, a gente enfrentou vários problemas desse tipo, entendeu? Porque eles não, eles em geral, não aceitavam o Jefferson. O meu pai é muito contaminado, entendeu? Ele era contaminado. Então, até um ponto, que falar mal do Jefferson, ele falava mal do Jefferson junto. Mas na minha cara, ele me tratava bem. E na cara do Jefferson, ele tratava bem, meu pai. Eu, pai, era assim mesmo, até hoje. Peraí. Então, aí, a gente enfrentou esses problemas no namoro. E ainda assim, a paixão era tanto, o amor era tanto, pelo menos de minha parte, né? Ah, mas a sua também, né? Porque a mãe dele... Minha mãe era insuportável, só que a minha mãe ainda me colocava um pouquinho no lugar dela. Porque eu já trabalhava, eu era independente. A mãe dele, quando eu tinha oportunidade de ficar um pouquinho assim, às vezes, o Jefferson dificilmente deixava eu sozinho com a mãe dele. Na hora que o Jeff ia no banheiro buscar qualquer coisa, manga no pé, lá no fundo, a mãe dele falava assim, ai, o Jeff é tão preguiçoso. Ou, o Di, que ela chama Didi. O Di é tão preguiçoso. O Nino, na verdade. É, mas falava Di, às vezes. Ah, o Nino é tão preguiçoso, sabe? Um copo d'água, que ele quer beber, o pai dele tem que buscar. O quarto dele vive uma sujeira. Esse não é eu pra limpar. Esse quarto vira um chiqueiro. Não, ela metia pau, só pra eu desistir, né? Fora disso, eu acho que ele ainda gosta daquela namorada dele. Eu não ia falar nada não, mas ele comprou um celular pra ela. Minha mãe, minha mãe inventava as coisas, gente. Que eu vou falar uma coisa. E aí tá, o que fez eu e Jefferson no meio dessa família tão assim, né, de tanto apoio familiar, a Jane também amava ele, né? Nossa, a Jane... A Jane tratava ele do jeito que... Igual cachorro. Igual cachorro. Não, não, os cachorros eram tão familiares. A cachorra lá lambia, ficava com o cachorro no colo e tal, descia o pau no Jefferson. Então assim, o Jefferson passava muita humilhação lá quando ele ia lá em casa e eu, quando ele ia na casa na mãe dele, não me humilhava, porque o Jefferson não deixava, mas toda vez que ela tinha oportunidade, ela jogava umas indiretas pra mim. Né, amor? Daí o... O que fez a gente não largar um do outro? Porque a gente sabia a família que a gente tinha. Então assim, o Jefferson chegava lá em casa e via aquele povo tribuloso, ele falava, tu nem aí, a minha mãe é também. Eu chegava na casa dele e via a mãe dele, né, o pai dele não posso falar nada, o pai dele me tratava como filho, o pai dele gosta mais de mim do que dele. Ele fala isso toda vez que a gente vai lá. Verdade mesmo. Ele fala, eu gosto mais de você. Fala, eu gosto mais dela ainda do que do neném. Daí o pai dele, a gente exclui o São Antônio aí, tá? Porque o São Antônio era maravilhoso. E aí tá, eu vi a mãe dele tribulosa, outra pessoa normal ia falar assim, gente, eu não vou entrar nessa família nem pagando. Família de doido, a mulher fica falando um monte de mal do próprio filho pra eu não ficar com ele, ele também me dava presente escondido dela. E aí, uma menina normal, gente, não casaria com o Jefferson naquela circunstância. Se visse a mãe dele, já desistia. Mas, você tava falando de Elaine, fi. O que que era a dona Evanilda? O pai Elaine, minha família era pior. Aí eu acho que eu e o Jefferson disputam. Eu falava, não, a minha família é pior. Não, 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 não. A minha é pior. Então, a confusão era essa. Então, eu não desisti do Jefferson porque pra mim aquilo ali, ó, era fichinha. E o Jefferson não desistiu de mim? Por quê, amor? A minha doida pica. A minha doida nós entende, né, velho? Interrompemos a programação porque o Jefferson não tá prestando atenção no vídeo. Tá desatento. Né? E eu acho que isso que fortaleceu a nossa união, porque a gente, a gente vinha de famílias difíceis e aí quando a gente tava junto, a gente sempre era muito carinhoso um com o outro. Muita gente não gosta do Jefferson no canal porque fala que ele é muito brabo, mas ele é bem docinho, gente. Só, conta só eu e ele. É uma doçura. Tô bravo. A gente foi ignorando família problemática, igrejas diferentes e decidiu ter uma ideia incrível. Amor, qual que foi a ideia? A gente casar. E aí que a treta ficou séria mesmo, porque ninguém das nossas famílias apoiou isso aí. E foi assim, de parte de milagre, prova, tribulação, luta, mosca, e criança chorando, e tanta coisa acontecendo. E aí eu vou contar pra vocês, nós vamos contar o nosso noivado, desde o pedido de noivado muito romântico, até de fato chegar o grande dia no próximo domingo. Então, clica bastante em gostei, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada aqui na descrição, fiquem com Deus. Beijão e tchau, tchau. O passado ficou pra trás Estou vivendo o novo de Deus O meu futuro Deus descobrirá O que passou, passou Agora é minha vez Deus